Então, algum dia, desde o começo, a gente acordou os cinco que se ganhasse, que se ganhasse, se ficasse só dois no final, a gente dividia todo o prêmio, 500 mil? A gente acordou desde o início, desde o início, eu vou falar aqui, eu falo perante as câmeras, que está gravado, que, Ana, olha pra mim, que a gente dividiria o prêmio 100 mil pra cada um, independente se a pessoa saísse. Uma semana ou não, mentira minha? Fala que é mentira, então, olha pra cá e fala que é mentira. É que sou eu, é comigo, tá vendo? Olha pra cá e fala que é mentira. Joana, presta atenção. Vamos lá, eu falei, se sair um de nós, que saia com uma semana, vai ser dividido entre os cinco. Jo, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Jo, se é uma coisa que eu não sou, se é uma coisa que eu não sou, é mentiroso. E nem eu, muito menos eu. Não é por causa de 100, não, por causa de 100, um milhão, um real. Pra mim, palavra vale mais qualquer merda. Pra mim também. A gente nunca combinou isso. Combinamos. O grupo deles combinaram o carro. Sim, como combinamos o negócio do carro. Combinamos. Qual foi o negócio do carro? Sim, que se alguém ganhasse o nosso grupo, o carro ficaria pra pessoa. Isso sim. Combinamos, sim, o François estava presente na hora. E ele falou fechado, você falou fechado, ela falou fechado e a Duda falou fechado. Peraí, peraí, peraí. Tá gravado, Marlon. Joana. Marlon, está gravado. Joana, para que esse negócio está gravado. Está gravado. Tudo bem, Joana, a gente sabe que está gravado. A gente sabe que está gravado. Está gravado. O combinado foi esse. Se você e ela e a Duda se juntaram pra querer pegar o dinheiro pra vocês, dividir entre vocês, é mal caráterismo seu, deve da Duda. Joana, deixa eu te falar assim. Joana, não. O que é certo é certo e o que é errado é errado. Não me chama de mal caráter. Não, não é mal caráter. Eu não te juro. Isso pra mim é mal caráter. Eu não te juro. Você vai me desculpar. Não me julga. Mas você combinar uma coisa e se propor a outra, pra mim não é legal. Joana, se o 5 ficasse na prova dos 500 mil, é mais do que direito dos 5 ficar 500 mil. Não, não, mas a gente não combinou isso. No 5 não iriam ficar nunca. Mas se ficar 4, se ficar 3, dividir entre os 3. Se ficar 2, os 5 ganhariam. A gente combinou isso. Joana, eu juro pelos meus filhos. Eu nunca combinou isso contigo. Eu juro pelos meus. Eu nunca combinou isso contigo. Eu juro pelos meus. Então não fala por mim. E eu juro pelos meus. Fala por ti e pelo Francois combinaram. Eu não quis. A gente não combinou isso. Não, foi só eu, Francois. O grupo deles combinou. O grupo deles combinou. Não, estava todo mundo. Joana, Joana. Estava todo mundo. Joana, não estava todo mundo. Marlon, estava todo mundo. Na pizza aqui, ó. Na pizza, Maria. Marlon, então vamos fazer o seguinte. Na pizza aqui. Então vamos fazer o seguinte. Você vai pra roça junto com a Ana. Não tem problema. E vocês resolvem lá. Não tem problema, Joana. Marlon, Marlon, olha só. Abaixa o tom. Não, não é abaixa o tom. Você tá falando e eu tô falando também. Você chamou todo mundo, tem que escutar todo mundo. Não, eu não chamei todo mundo. Chamei tu e pedi pro Joana sair. Eu quero que todo mundo escute. Tu acha que comigo é assim. Joana. Tu sabe muito bem que comigo é assim. Então eu vou te dizer como é que foi o que aconteceu. Estava todo mundo. Não, mentira. E eu afirmo. Tá bom. E quem tá vendo, tá vendo. Então tá bom, Joana. Quem tá vendo, tá vendo. Você falou que não. Não. Você tá falando que não. A gente não fechou nenhum acordo. A gente fechou o pacto quando você ia sair do jogo, porque você queria sair do jogo. A briga aqui. Não, parei, parei, parei. Você falava, eu quero sair do jogo. Falava. A gente falou, nós somos um grupo de três agora. Vamos fechar isso independente de você agora. Não. Isso aí foi combinado depois, mas antes foi combinado outra coisa. O único que você combinou aqui agora. Foi o negócio do carro. Faz o seguinte então. Fica vocês dois no grupo. Vamos fazer um... Igual você já tinha feito. Eu não tinha feito. Tinha feito outro grupo assim. Eu tinha feito? Fez um subgrupo assim. Usou a Duda. Você usou a Duda. Isso tá gravado, Ana. A Duda é bem usável. Ana, isso está gravado. A tua máscara caiu bem. Caiu. Então tá bom. Infelizmente a sua máscara caiu. Então tá bom. Você vai sair daqui. Eu tô olhando no seu olho. Eu também falo pra você. Você vai sair daqui. Você vai se arrepender. Olha, escuta o que eu tô te falando. Não vou me arrepender. Amargamente. Não vou me arrepender. Não vou me arrepender. Vai se arrepender amargamente, Ana. Não vou não. Vai. Não vou não. Vai se arrepender. Tomara que a Duda tenha visto tudo e saiba bem quem você é. Porque eu sei quem você é. A Duda sabe muito. Eu sei quem você é. E você sabe muito bem que a gente combinou. Todo mundo. A gente não combinou. Combinamos sim. Tá gravado. Eu não tenho mais nada pra falar nem com você. Jô, calma aí. Vamos conversar. E nem com você. A gente tem que esclarecer as coisas, Jô. Calma, Jô. Você tá dizendo que não. Ela tá dizendo que não. Senta aqui. Lembra quando foi a história do Cadenza? Eu não tenho por que falar que sim, cara. Tá bom, Jô. Calma. Porque se o Thiago chegou pra mim ontem e falou comigo, eu podia ter falado assim, não, a gente não combinou. Mas por que eu vou falar uma coisa dessas? Se ele nem tinha me contado a história, você tinha me contado a história, Thiago? Ele me perguntou assim, ele me perguntou assim. Joana, senta aqui que eu quero falar um negócio com você. Ele sentou na minha frente e eu sentei aqui. Posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O que você combinou com o seu grupo em relação aos 500 mil reais? Se ela falasse nada, eu ia levantar e ir embora. Eu podia ter falado assim, nada. Mas não é o que a gente combinou. Não foi o que a gente combinou. Então vocês não prestaram atenção na hora. Porque todo mundo falou, inclusive você, Ana. Tudo bem. Inclusive a Duda também. Ó, então ela era a primeira a dizer... Se você não prestar atenção, então as duas falaram... Então ela era a primeira a dizer, então não, a gente combinou outra coisa. Então era a pauta do desejo, a gente combinou outra coisa. Mas elas se calaram. Por que elas se calaram? Se elas estavam presentes? Sim. Cara, não tem nada pra falar. Se ela for pra roça, ela vai embora. Porque eu combinar contigo... Porque a vida, a coisa dela é uma farsa. Porque eu combinar contigo pode ser um real, um milhão. Você só não volta se você for fazendeira. Você só não vai embora se você for fazendeira. Porque na circunstância que tá, o que você fez aqui, você vai embora. Você, Ana, cara. Você fez tudo, tudo, tudo pra eu sair daqui. E eu não voltei com vingança de você, não, cara. Eu fiz tudo pra você sair daqui. Eu fiz tudo pra você sair daqui. Você achou que eu não voltasse. Tanto que nem flor na minha cama você botou. Eu achei que você ia sair daqui. Saiu a Duda, que a Duda não ia sair e ainda voltou de fazendeira. Você não contou com isso. Só que o que eu tenho pra falar, eu falo, cara. Não tem parada comigo. Ok. E o combinado não sai caro. Ok. Então eu não vou falar mais nada. E mesmo, mesmo, e mesmo que você vai embora, o dinheiro, meu amor, é seu. O combinado é combinado. Eu não faço igual a você. Tá? Só isso. Marlon, se você não escutou, você me desculpa, mas ela escutou e a Duda escutou também.